A CIDADE NO BRASIL 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 Sentir essa verdade Será que te faz sorrir Chorar ou ter saudade Se perguntarem por mim Diz-lhes que eu tenho estado À frente do meu tempo E atrás da felicidade Eu tô no meu sleep Agora é tarde, eu já fui Este é o jogo, eu tô a fuga Ganhei asas, enchei de puta Tu sabes que é se enchei de puta Viva a descoberta, mas sem muitas invenções Lava um fim de semana, forte segundo as intenções Faz a força em magia, caga nessas ilusões Vida pode ser vivida, sem manual de instruções E eu tô à vontade, tô à vontade Nem mais à frente, nem mais atrás Do exatamente onde tinha que estar Agora é tarde, eu já fui Este é o jogo, eu tô a fuga Ganhei asas, enchei de puta Tu sabes que é se enchei de puta Agora é tarde, eu já fui Este é o jogo, eu tô a fuga Ganhei asas, enchei de puta Eu tô a fuga Ganhei asas, enchei de puta Ganhei asas, enchei de puta